São notícias admiráveis, a possibilidade daquelas criaturas defectas voltarem a ser o que eram. Uma purificação completa, a chance de ter minha família de volta. Irei verificar isso pessoalmente. Fica bem distante, mas preciso de respostas. Ai, é tão bom estar livre e poder ver Wintermute com os meus próprios olhos. Será que é nessa cidade que encontrarei as respostas? Acho que a biblioteca fica mais à frente. Ah, me desculpe. Espere, você é daqui, não é? Onde fica a biblioteca? Ah, é só você seguir em frente que vai encontrar uma ponte que leva até a Colégio dos Magos. Lá eles têm uma biblioteca em que você pode... Hum, por que você se esconde embaixo desse capuz? Ah, é que eu não gosto muito do sol. Ah, o que você tá fazendo? Ah, mas eu sabia. Você é um deles. Por sorte sua, vim atrás da cura dessa sua... doença. Doença? Você acha que meu vampirismo é uma doença? Como ousa? Isso foi um presente. Um dom. Você só pode estar maluca. Um ser infeliz. Longe da luz. Um dom. Ter uma vida miserável. Vendo seus entes queridos morrendo. Dá pra ver que é totalmente pessoal a sua opinião. Você que é infeliz aqui. O que foi? Sua família virou morto-vivo ou o quê? Ah, Carlos. Você não me deu escolha. Queime com a luz divina. Não. Quer saber? Eu sei o método pra voltar a ser humana. Mas eu nunca vou te falar. Nunca. Ah, maldita. Sinta a luz e pereça de uma vez. Preciso sair desse som. A próxima vez que eu te ver, vou ter o deslumbre de sua queda. Guarde minhas palavras. Essa covarde fugiu. Mas não importa. Agora tenho as respostas que preciso. E sei que posso fazer minha família voltar a ser pura. Voltar a ser humana. Minha busca não vai acabar por aqui. Aplausos! Mais uma...